Congresso do ZEUA rejeitaria expulsão de Bolsonaro e seguidores, diz ex-deputado, republicano. Goiás News Notícias. Semas de longa. Vamos para a notícia. YouTube, o ex-presidente do ZEUA Donald Trump e seus seguidores de extrema direita promoveriam uma gritaria sobre um pedido desse tipo e pararia isso antes de qualquer avanço, disse o ex-congressista Joe Walsh no que depender de qualquer ação que envolva o Congresso dos Estados Unidos, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto os seus partidários que estão no país podem ficar tranquilos. A possibilidade de os republicanos aprovarem qualquer pedido de expulsão ou uma eventual extradição dessas pessoas é zero, disse ao valor o ex-congressista republicano Joe Walsh. O ex-presidente do ZEUA Donald Trump e seus seguidores de extrema direita promoveriam uma gritaria sobre um pedido desse tipo e pararia isso antes de qualquer avanço, completou Walsh. Os republicanos passaram a controlar a Câmara após as eleições de novembro, mas essa maioria é estreita e não pôde prescindir do núcleo duro ligado ao trumpismo. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online nós temos três lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja americana, e a, outra, Amazon. Link logo, abaixo da descrição, boas compras. Dois congressistas democratas do ZEUA, Alexandria Ocasio-Cortez e Joaquim Castro, pediram, no domingo 9, a expulsão de Bolsonaro, que está em Orlando, na Flórida, desde o dia 30. Essa medida, porém, teria de ser aprovada pelo Congresso. Uma possibilidade mais clara de devolver o ex-presidente ou qualquer outro colaborador ao Brasil seria de caçar o visto com o qual ele entrou no ZEUA, o que permitiria sua deportação imedidata, informou uma fonte do Itamaraty familiarizada com procedimentos consulares do ZEUA, que pediu para não ter o nome divulgado. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção, de comentários. Logo abaixo, até a próxima e obrigado por assistir. Essa caçação de visto é uma medida administrativa, que poderia ser aplicada, sumariamente e sem aviso prévio, mas é muito raro que Washington promova a caçação de um visto a um, de passaporte, diplomático, como usado pelo ex-presidente brasileiro, afirmou a fonte.